Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da Rádio Grande FM Estamos chegando com o nosso programa Grande FM Rural Desta quarta-feira, dia 3 de abril E vamos levar para vocês hoje os seguintes destaques Novas perspectivas da soja, que recuou 8,44% lá no Mato Grosso Falaremos também que o governo autoriza a renegociação de dívidas rurais A agricultura com água salgada pode ser possível A área de algodão tem projeção de 1,41 milhão de hectares Para esta temporada 2024 Tudo isto com detalhes no nosso Grande FM Rural For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã 2222, 2522 Amigo agricultor, nós da Agro Jangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta Colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agro Jangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta A RR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão Capacitada para atender todas as marcas em modelos de GPS A RR faz projeto de pulverização e plantio Atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático Além de oficina mecânica para Casey New Holland A RR realmente resolve RR Tecnologia Agrícola Marcelino Pires, quinhentos e dezessete, sala B Instagram, RR Tecnologia Agrícola, ponto personal pilot Watts B7-999-71-3570 O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Na região centro-oeste, deveríamos ter um dia de instabilidade climática Em algumas localidades, onde ainda podem ocorrer chuvas em grandes volumes Mas em outras, a chuva dá uma trégua e o calor volta a predominar Em Brasília, no Distrito Federal, pode chover em torno de 25 milímetros E as temperaturas variam entre 20 e 27 graus Lá em Cuiabá, no Mato Grosso, o volume de chuvas diminui Ficando hoje em 10 milímetros e termômetros Marcando entre 26 e 35 graus Em Mato Grosso do Sul, as chuvas dão uma trégua E o sol predomina em todas as cidades Aumentando as temperaturas de forma gradativa durante o dia Em Campo Grande, não deve chover e as temperaturas variam entre 22 e 31 graus Em Dourados e região, há previsão do dia de tempo firme Com neblina ao amanhecer, sol e calor nas demais horas do dia E não há previsão de chuvas As temperaturas ficam entre 23 e 32 graus As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia Aqui para a Rádio Grande FM A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina Tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja Milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade Tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura Soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 E em Douradina, 3412-1171 Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert Biológico é Copert Exclusivo para agricultores e profissionais do agro A Casa da Lavoura de Dourados e Douradina Representa a melhor empresa de sementes de milho do mercado A KWS Sementes Multinacional alemã com mais de 160 anos de tradição no mercado de sementes Aqui você encontra o K9606 VIP3 Um dos híbridos mais vendidos do Brasil por ser referência em estabilidade e produtividade Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 Em Douradina, 3412-1171 Casa da Lavoura, parceiro KWS Sementes Em Dourados, tem trator solo 25 anos no mercado com amplo estoque de peças com Peças para todas as máquinas e implementos da marca KUM Toda linha de filtros, rolamentos, retentores lubrificantes, grades e discos com atendimento diferenciado e personalizado e agilidade na entrega A Trator Solo oferece assistência técnica em todas as marcas de máquinas agrícolas Com uma equipe treinada e capacitada de pós-vendas Trator Solo, uma das maiores revendas autorizadas KUM no mundo A Avenida Marcelino Pires, 7.530 Jardim Márcia Ouça agora As cotações agropecuárias Após três meses seguidos de queda Os preços da indústria nacional subiram 0,06% Na passagem de janeiro para fevereiro De acordo com informações nesta semana do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE Com esse resultado, o índice de preços ao produtor acumula queda de 5,16% em 12 meses No ano, a variação acumula de 0,18% Entre as grandes categorias econômicas Os bens de capital tiveram queda de menos 1,05% no mês Enquanto os bens intermediários subiram 0,12% E aos bens de consumo que avançaram 0,21% Já os números do mercado agropecuário para hoje Seguem ainda a tendência de estabilidade aqui em Mato Grosso do Sul Apesar de melhoras recentes aí nos números Hoje, aqui no estado, a rouba do boi gordo está cotada a R$ 210,14 E a vaca gorda a R$ 198,21 Entre os grãos, a soja segue aí com preços nos patamares de R$ 113,15 a saca Enquanto o milho, comercializado a R$ 47,38 a saca Em Dourados, você pode contar com a Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços industriais, como serviços de tornearia em geral Corte e dobra de chapas de aço Serviços para armazenagem de grãos Fábrica de rações e laticínios Atendendo empresários e produtores rurais em Dourados e região Tornearia e Metalúrgica Inox Service Fica no Jardim Ibirapuera, na rua Maria Messa Machado Número 660, próximo ao CCZ Ligue 999549432 Fale com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A agricultura enfrenta desafios significativos do mundo moderno Desde as mudanças climáticas até a escassez de recursos Entre esses desafios está a sinalização do solo Um problema crescente que limita as áreas disponíveis para o cultivo No entanto, cientistas estão explorando algumas soluções inovadoras para o cultivo No entanto, cientistas estão explorando algo que vem chamando a atenção Para superar essa diversidade E uma startup israelense, a Sali Group Está liderando a vanguarda dessa revolução agrícola A Sali Group está conduzindo experimentos pioneiros no cultivo com água salgada Uma abordagem que desafia as convenções tradicionais da agricultura Com testes em andamento na Espanha Os resultados preliminares são promissores Mostrando um aumento impressionante de 10% a 17% da produtividade do cultivo de tomate Isso não só representa um avanço significativo em termos de rendimento Mas também destaca o potencial para transformar terras anteriormente impróprias para a agricultura Em áreas produtivas Além dos benefícios para a agricultura Essa inovação tem implicações importantes para regiões como Índia Onde a salinização do solo é uma ameaça eminente Com quase metade do seu território já afetado E previsões sombrias indicando que mais de 50% do país poderá ser impactado até 2050 A necessidade de soluções sustentáveis é urgente A técnica desenvolvida pela Sali Group Que envolve a modificação genética das sementes para crescer em solo salino Oferece uma esperança real para enfrentar esse desafio A Eka Goldblay, bióloga molecular e cofundadora da Sali Group Explica que a chave para o sucesso está na exposição das sementes Ao estresse ambiental desde o início do seu ciclo de crescimento Isso permite que as plantas desenvolvam defesas naturais Contra condições adversas como a salinização do solo Tornando-as mais resistentes e adaptáveis As plantas têm certos genes induzíveis por estresse ambiental Que atuam como alarmes internos E quando há muito sal ou muito calor Esses alarmes disparam e a planta entra no modo de defesa Comentou a especialista O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária e MEA Divulgou em seu relatório de março Que a área destinada ao cultivo de algodão Lá no Mato Grosso para a safra 23-24 Está projetada em 1,41 milhão de hectares Esse número representa um aumento de 2,88% Em relação à última estimativa E um acréscimo de 16,34% Em comparação com a safra anterior O incremento na área cultivada Foi impulsionado pela maior competitividade Da fibra de algodão em relação a outras culturas Especialmente o milho Diante disso, produtores que possuem infraestrutura Para o cultivo do algodão Foram incentivados a expandir suas áreas Principalmente devido à redução dos custos de produção Nesta temporada No que diz respeito à produtividade A projeção é de 284,25 arrobas por hectare O que representa uma redução de 8,64% Em comparação com a safra anterior 22-23 É importante destacar Que as condições climáticas Ao longo do ciclo de cultivo Podem influenciar no rendimento final da temporada Estima-se que a produção de algodão em caroço Atinja 5,99 milhões de toneladas O que representa um aumento de 6,74% Em relação à safra anterior E um aumento de 2,85% Em comparação com a estimativa anterior Por fim A produção de algodão em pluma Está projetada em 2,49 milhões de toneladas Para a safra 23-24 E olha a segunda estimativa do valor bruto de produção VBP Para o ano de 2024 Em Mato Grosso Projeta um valor de 120,89 bilhões Para os setores da agricultura e floresta De acordo com o Instituto Mato Grossense Em Economia Agropecuária e MEA Essa nova perspectiva Representa uma redução de 8,44% Em relação à última estimativa E uma queda ainda mais expressiva De 30,51% Em comparação ao ano anterior Os principais responsáveis por esse declínio São os menores valores Arredondados nas vendas de soja e milho No caso da soja A participação da cultura VBP Da agricultura e floresta Diminui 3,91 pontos percentuais Em comparação com as estimativas anteriores Representando 55,55% Nesta projeção O valor projetado para a soja É de 67,16 bilhões de reais O que significa Uma queda de 14,46% Em relação à projeção anterior E uma redução significativa De 34,11% Em comparação ao ano de 2023 Essa situação é resultado Do corte no preço da soja este ano Com uma diminuição De 29,34% Em comparação ao ano anterior Além da queda na produção da oleaginosa Na safra 23,24% Que reduziu 15,17% A oferta Em comparação à safra passada Com isso A expectativa É de que a soja Em 2024 Seja menor Do que nos últimos Dois anos Já o Conselho Monetário Nacional Anunciou a autorização Para a renegociação Das dívidas de crédito rural De investimento Com vencimento em 2024 Para produtores de soja Milho e bovino Cultura De leite No Paraná E em outros 15 estados A medida visa Atender a necessidade Dos agricultores Diante dos desafios climáticos E da queda Nos preços agropecuários Conforme divulgado Pela Secretaria Estadual De Agricultura e Abastecimento Os pedidos de renegociação Devem ser feitos Até o dia 31 de maio Deste ano A solicitação Para a prorrogação Das dívidas Foi uma das propostas Apresentadas pelo Paraná No início de março Durante a formulação Do plano safra 24 e 25 Norberto Oritigarra Secretário de Estado De Agricultura e Abastecimento Estacou a importância Da decisão do CMN O Conselho Monetário Nacional Entendeu o quadro difícil Pelo qual passa a agricultura Em 2024 E Torou Tomou uma decisão importante Permitindo que parcelas De dívidas De investimentos Seja na pecuária Bovino de corte Leite Da soja De milho Que vence em 2024 Sejam prorrogadas Para o final Do contrato Mantidas as condições Originais de financiamento Disse o secretário De Estado Da Agricultura e do Abastecimento Segundo o Ministério Da Fazenda Da Fazenda A renegociação Se faz necessária Devido aos eventos climáticos Que impactam a produtividade Em diversas regiões Além da queda Nos preços da soja Milho, carne e leite Em alguns estados A medida abrange 100% O principal Das parcelas Vencidas Ou Vencendas No período De 2 de janeiro A 30 de dezembro De 2024 Desde que estivesse Em situação De adimplência Até 30 de dezembro De 2023 As operações De investimento Cobertas para A renegociação Inclui Linhas de crédito Rural Contratadas Com recursos Controlados E amparados Por programas Como Pronaf Pronamp E linhas de investimento Do BLDS Bem como Das linhas de investimento Dos fundos Constitucionais A renegociação Abrange Projeções Ou operações Que totalizam 20,8 bilhões De reais Em recursos Equalizados E 6,3 bilhões De reais Em recursos Dos fundos Constitucionais Além de 1,1 bilhão De reais Em recursos Obrigatórios O Laticínios Cambi Está sempre inovando Para atender Aos seus consumidores E agora Além de produzir O leite de qualidade Também está oferecendo Toda a delícia Do queijo Tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea Manteiga Requeijão E outras delícias Com a marca Cambi Na hora de suas compras Peça produtos Cambi Leite que é leite É leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424-1213 Wilton Pneus Sua melhor opção Em dourados Pneus Agrícolas E industriais A pronta entrega Em 3x sem juros Pneus Para veículos De passeio Nacionais Importados Em 12x sem juros Conheça o showroom Da Wilton Pneus E faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires 283 Próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421-7700 Repetindo 3421-7700 Wilton Pneus Especialista em Pneus O nosso convidado Na sala de visita Traz pra você Boas informações Hoje na nossa sala de visitas Vamos trazer mais um boletim especial Da Cevale Para o produtor rural Informativo técnico Cevale Olá pessoal Eu me chamo Carlos Eu sou encarregado técnico Do setor de agricultura De precisão da Cevale Pensando em Corrigir o solo quimicamente No processo de construção Do perfil do solo Tudo se começa Pela uma boa análise do solo Se você conseguir observar bem Ali na trincheira Nós temos duas brocas Uma sinalizando A profundidade de 0 a 20 E outra A profundidade de 20 a 40 Dessa forma Nós conseguimos fazer Uma boa análise de solo Para identificar Quais são as variabilidades Nutricionais Que tem no solo E a partir daí Fazer uma boa recomendação Para calagem Gessagem Uma fosfatagem E até mesmo Uma potassagem Assim nós iniciamos Corrigindo o solo E construindo O perfil do solo Você ouviu Informativo técnico Cevale Cevale Desta forma Estamos encerrando O programa de hoje Agradecendo a todos Pela audiência Aqui na 92.1 Claro, contamos novamente Com a sua audiência Na próxima edição Do nosso programa O nosso programa Grande FM Rural Um forte abraço A todos E até o nosso próximo programa O nosso programa Tchau.